Sigo te esquecendo Gosto de você, gosto de você Meu amor, minha paixão Quero só você, quero só você Por favor não diga não Gosto de você, gosto de você Meu amor, minha paixão Quero só você, quero só você Por favor não diga não Eu não consigo te esquecer Quem roubou você de mim Minha vida é te amar, te amar a tão fim Não consigo te esquecer Quem roubou você de mim Minha vida é te amar, te amar a tão fim Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembras mais de mim Esquecer de vez o meu amor Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembras mais de mim Esquecer de vez o meu amor Esquecer de vez o meu amor Porque te amo, te quero Porque sou louca Porque sou louca por você Porque sou louca por você Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Te amo, te quero Não vivo longe de você Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembras mais de mim Esquecer de vez o meu amor Não consigo esquecer do teu amor Não consigo esquecer do teu amor Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê Não lembras mais de mim Esquecer de vez o meu amor Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Porque te amo, te quero